Agora eu desafio você a encontrar uma loja que venda carros semi-novos com qualidade, com garantia e que também tenha uma locadora com carros novos e completos com preços mais que acessíveis. Sabe onde? Aqui em Itapetininga, Casa Autoshop, que traz para você esta semana ofertas incríveis. Olha só, primeira na tela, C3 GLX 1.4 2010, esse carro é completo com bancos em couro, você leva para casa por apenas R$ 23.500. Agora tem para você também Gol geração 4, esse é 1.0, tem apenas 45 mil quilômetros, 2011, entrada é pequenininha, as mensais cabem no seu bolso, apenas R$ 497. Agora olha, esse é a sua cara, que carro lindo, é um Palio Fire Economy 1.0 2010, completo esse carro, entrada e parcelinhas de apenas R$ 599, ai muito barato, não é mesmo? Olha só, tem Celta Spirit para você também, 1.0 2009, esse carro 4 portas, lindão, lindão, entrada e mensais de apenas R$ 489, aqui em Itapetininga, na 5 de novembro, 2427, pode ligar 153271 1251, porque toda a equipe de Casa Autoshop espera você. Acesse agora, casaveículos.com.br. E aí Obrigado.